Irmãos, domingo de Páscoa é sempre um dia muito bonito no calendário cristão, é um dia bonito para a vida de cada um de nós, é um dia em que podemos nos regozejarmos, tendo a certeza plena de que Cristo ressuscitou. Paulo escreve aos corintios na sua primeira epístola, capítulo 15, ele começa dizendo que de fato Cristo ressuscitou, é um fato e contra fatos não existem argumentos, o que isso implica para mim e para você? Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 12, e vamos ler do 21 a 28, Êxodo 12, 21 a 28, depois ainda vou pedir a atenção dos irmãos para Lucas 24, leremos a partir do verso 25, Primeiro leremos Êxodo 12, 21 a 28, e depois Lucas 24, a partir do verso 25, Primeiramente lerei Êxodo 12, 21 a 28, Chamou, pois Moisés todos os anciãos de Israel, eles disse, escolhei tomar cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa, tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando porém vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir, guardai-vos, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre, e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito, quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara Moisés e Arão, assim fizeram, amém. Vamos para Lucas capítulo 24, a partir do verso 25, Então lhes disse Jesus, honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina, entrou para ficar com eles, e aconteceu, que quando estavam à mesa, tomando-lhe o pão, abençoou-o, e tendo o partido lhes deu, então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze, e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, então, os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão, falavam ainda estas coisas, quando apareceu Jesus no meio deles, e lhes disse, paz seja convosco, eles porém surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o Espírito, mas ele lhes disse, porquê estáis perturbados, e porquê sobem dúvidas ao vosso coração, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, tem-lhes aqui alguma coisa que comer? então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e um favo de mel, e ele comeu na presença deles, amém. Feliz Páscoa, Esse é o cumprimento que temos nesses dias, ou melhor, no dia de hoje, um cumprimento que recebi de muitas pessoas, e também, dei a algumas pessoas, Feliz Páscoa, eu fico a, a pensar, nos cumprimentos que nós fazemos, em Natal, em datas especiais, em férias, desejando sempre felicidade, e é muito bom desejar felicidade ao outro, mas o que vem a ser uma feliz Páscoa? Seria uma Páscoa repleta de dinheiro, de amigos, de boas comidas, ou uma Páscoa cheia de chocolates, muitos ovos, muitos coelhos, muitos presentes, isso de fato faz uma Páscoa ser feliz? Eu quero meditar com os irmãos, Páscoa ontem e hoje, como ter uma Páscoa realmente feliz? Como ter uma Páscoa realmente feliz? A Bíblia nos responde, nós vamos começar, olhando aqui para a ex do capítulo 12, aonde nós vemos o estabelecimento da Páscoa, a Páscoa do Senhor, e nós vamos depois, falar algo sobre os profetas, que também profetizaram a vinda de Cristo, e chegamos então, nos dias em que Cristo de fato ressuscitou, e todo o alvoroço que aconteceu no mundo naquela época, e quais as implicações disso, para esse povo e para nós hoje, é lógico que vamos ter que sobrevoar muito rapidamente, mas eu fico tranquilo de saber, que os irmãos são muito conhecedores da palavra, e o que eu vou citando aqui, os irmãos já sabem, muitos aqui já conhecem, vão dizer assim, ai eu me lembro, e quando nós falarmos de Jesus no caminho de Emmaus, você vai dizer, eu sei, já li muitas vezes isso, eu gostaria que você tentasse acompanhar comigo, alguns passos, da Bíblia Sagrada, naquilo que diz respeito, a Páscoa do Senhor, como ter uma Páscoa feliz, para uma Páscoa feliz, eu quero trazer aqui, três princípios bíblicos, o primeiro deles é que, para se ter uma Páscoa feliz, é necessário conhecer, o que é a Páscoa, e o Cordeiro Pascal, é impossível, ter uma Páscoa feliz, sem saber exatamente o que é Páscoa, e nós sabemos perfeitamente, que Páscoa, não são os ovos de Páscoa, nem os coelhinhos, nem os presentes, a Páscoa, colocada aí em Êxodo 12, e principalmente, até os onze primeiros versículos, versículo 11 diz que, versículo 8 diz que, o Cordeiro seria comido com pães asmos, e ervas amargas, versículo 11 diz que, estariam comendo às pressas, com lombos singidos, sandália nos pés, cajado na mão, e diz, é a Páscoa do Senhor, a origem da Páscoa, se dá, ali no Egito, quando Deus liberta o seu povo, o povo do Senhor Israel, era preso, feito escravo, nas garras de Faraó, o povo clama a Deus, e diz a palavra de Deus, que Deus viu o clamor do seu povo, e então Deus levanta, Moisés, para ser o líder desse povo, como libertador, falando por boca do próprio Deus, indo até Faraó, e buscando então, o resgate desse povo, conduzir esse povo, a terra prometida, a Canaã, sabemos que Faraó, teve o seu coração endurecido, e não permitiu, que o povo saísse, com isso Deus foi enviando, pragas sobre o Egito, nove pragas se passaram, e Faraó ia e vinha, mas não libertava o povo, parecia-se algumas vezes, quebrantado, mas logo voltava atrás, e não permitia que o povo saísse, a décima praga foi anunciada, que seria a morte dos primogênitos, aonde todo primogênito, em todas as casas, seria morto, até dos animais, foi nessa noite, aonde aparece aqui, em Êxodo 12, que surgiu a primeira Páscoa, houve morte na casa dos egípcios, todo lar, teve o seu filho primogênito, ceifado, mas Deus reservou um livramento, para o seu povo, Deus preparou, a ordenança da Páscoa, para que o povo, ali celebrasse, cada um nos seus lares, e a Páscoa, era a celebração, daquele livramento, daquela saída, onde definitivamente, eles sairiam das garras de Faraó, e seguiriam, rumo a terra prometida, Canaã, Deus estabelece, para o seu povo, uma refeição, aonde um cordeiro, deveria ser morto, e esse cordeiro, tem todo o significado, para nós, porque já é o protótipo, de Jesus, que viria, sendo chamado, por João Batista, mesmo, como o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esse cordeiro, que deveria ser separado, por cada família, separaria um cordeiro, diz a palavra aí, no versículo 5, que deveria ser um cordeiro, sem defeito, deveria ser macho, de um ano, era um cordeiro escolhido, esse cordeiro, deveria ser assado, e era visto, entre a família, um cordeiro, aonde todos pudessem, se alimentar, e o cordeiro todo, fosse digerido, a família, que achava que, não podia, um cordeiro só, seria muito para si, poderia também, convidar o vizinho próximo, e naquela celebração, feita em casa, esse cordeiro, era comido, com ervas amargas, e com pães, asmos, Deus preparou, desta forma, e diz a palavra de Deus, que o sangue, daquele cordeiro, também tinha um significado, muito especial, o sangue, era colocado, numa bacia, e, colocando-se ali, um isopo, encharcado, naquele sangue, passava-se, nas vergas, das portas, nas ombreiras, em cada porta, das casas, aonde estava sendo celebrada, a Páscoa do Senhor, em cada casa, em cada porta, na casa, dos israelitas, do povo de Deus, diz o texto, que nós lemos, que, versículo 24, que Deus, viria, esse, veria, esse sangue, nas portas, e Deus, não permitiria, que o destruidor, entrasse, neste lar, e ceifasse, o filho primogênito, irmãos, diz a palavra, de Deus, que, o anjo, do Senhor, Deus, protegeu, o seu povo, o próprio Deus, trouxe, livramento, ao seu povo, olhamos, para a palavra, Páscoa, e entendemos, plenamente, que Páscoa, vem, da palavra, Pessach, que quer dizer, passagem, passar por cima, está dizendo aí, o versículo 27, uma resposta, aos filhos, que perguntassem, a respeito, da Páscoa, diz que, deveria ser ensinado, aos filhos, de que, o sacrifício, da Páscoa, do Senhor, que passou, por cima, da casa, dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu, os egípcios, e livrou, das suas casas, passar por cima, passagem, o sentido, é livramento, o sentido, é salvação, o Cordeiro, que foi levado, ao matadouro, na plenitude, dos tempos, como a palavra, de Deus, nos coloca, o Cordeiro, Santo de Deus, Cordeiro, com letra maiúscula, é, o próprio Filho, de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele sacrifício, da Páscoa, diz a palavra, de Deus, que seria, um rito, seria, um estatuto, perpétuo, para Israel, no Novo Testamento, Cristo vem, e, esse momento, em que o Cordeiro, antes, no Antigo Testamento, o Cordeiro, continuou, sendo, imolado, trazendo, como sacrifício, e culto, a Deus, clamando, expiação, dos pecados, do povo, agora, Cristo vem, e morre, na Cruz do Calvário, o Cordeiro, Santo de Deus, trazendo, total, libertação, a salvação, e diz a palavra, de Deus, que uma vez, por todas, este Cordeiro, foi morto, o sangue, dele, foi derramado, e nos traz, vida, a morte, de Cristo, irmãos, foi expiatória, porque foi, ele morreu, por pecados, morreu, pelos nossos, pecados, a morte, de Cristo, foi propiciatória, porque ele morreu, em função de pessoas, de alguém, e ainda, a morte de Cristo, ela é vicária, ela é substitutiva, ele morreu, no meu lugar, no seu lugar, Cristo morreu, por todos os salvos, por aquele, que nele crê, para que aquele, que nele crê, como diz João 3,16, não pereça, mas tenha, a vida eterna, vimos a origem, vimos o significado, da Páscoa, mas precisamos, conhecer também, o propósito, e esse é o propósito, a salvação, a justificação, que temos, dos nossos pecados, em textos, que lemos hoje, na nossa liturgia, aonde, nos mostra, que Cristo, nos justifica, diante do Pai, é o cancelamento, da nossa dívida, tão somente, movido, pelo seu amor, nosso irmão Alexandre, colocou bem também, no momento de cânticos, que a ressurreição, de Cristo, é, a base, a garantia, da nossa ressurreição, Paulo escrevendo, aos corintios, no primeiro epístolo, capítulo 15, diz que Cristo, é a primícia, dos que dormem, que Cristo, a ressurreição, de Cristo, representa, para os salvos, os crentes, em Cristo Jesus, a nossa ressurreição, porque Ele, é o primeiro, de uma colheita, que será, que será, ceifada, que será levada, aos céus, que será ressuscitada, Ele, é o primeiro, você pode, estar se lembrando, do filho, da viúva de Naim, que foi ressuscitado, a Lázaro, que foi ressuscitado, você pode, se lembrar, da filha de Jairo, que foi ressuscitada, por Cristo, mas, esses episódios, de ressurreição, cada uma, dessas pessoas, um dia, voltaram a morrer, e realmente, foram sepultadas, e não mais, ressuscitaram, aguardam, para o último dia, mas, amados, Cristo, ressuscitou, e Ele, recebeu, um corpo, glorificado, e Ele, foi assunto, aos céus, e nós, precisamos, crer, nesta promessa, e neste, fato, maravilhoso, que garante, também, a nossa vitória, e a nossa, ressurreição, para se ter, uma Páscoa feliz, é necessário, conhecer, a origem, da Páscoa, o sentido, da Páscoa, e o propósito, da Páscoa, do Senhor Jesus, é vitória, contra a morte, quando olhamos, lá, para a, epístola de Paulo, aos Coríntios, que já citamos, no capítulo 15, nós, encontramos, o brado, de vitória, dizendo, onde está, ó morte, a sua vitória, onde está, o teu aguilhão, o aguilhão, da morte, é o pecado, e a força, do pecado, é a lei, graças a Deus, que nos dá, a vitória, por intermédio, de nosso Senhor, Jesus Cristo, primeiro aos Coríntios, 15, 55, a 57, olhamos, irmãos, para, a Páscoa, do Senhor Jesus, é tratada, na Palavra de Deus, e esse conhecimento, essa lembrança, daquilo que ela é, do que ela representa, e do propósito dela, nos faz celebrarmos, com mais alegria, com entusiasmo, e com a certeza, de que, é desta forma, que a Páscoa, deve ser celebrada, em nome, e na presença, do Cordeiro Pascal, o Cordeiro, não pode ficar de fora, Jesus Cristo, saibam bem, não estou falando, do Cordeirinho, o Animal, agora, falo do Cordeiro, Santo de Deus, Jesus Cristo, segundo lugar, para se ter, uma Páscoa feliz, é necessário, nos alimentarmos, do Cordeiro Pascal, o Cordeiro, está entre nós, o Cordeiro, vive eternamente, o Cordeiro, existe, para, dele, nos alimentarmos, assim como, na primeira Páscoa, o Cordeiro, era, totalmente, digerido, digerido, hoje, nós, entendemos, plenamente, que precisamos, nos alimentar, do Senhor, primeiro, aos Coríntios, 5, versículo 7, a Palavra de Deus, diz, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi, imolado, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, não há dúvidas, de que Cristo, Ele, traz, sobre as nossas vidas, essa libertação, e Ele, é o Cordeiro da Páscoa, quando olhamos, para, João, capítulo 21, principalmente, ali, dos versos 1 a 14, nós vemos, que Jesus, tem prazer, nessa comunhão, Jesus, está ali, distribuindo, pães, e peixes, aos seus discípulos, já, o Jesus, ressurreto, quando vamos, lá, para o texto, que lemos, Lucas 24, versículo 43, depois, do episódio, do caminho de Emmaus, aonde Jesus, agora, mais uma vez, aparece, aos seus discípulos, diz a Palavra de Deus, que Jesus, comeu, na presença deles, a comunhão, com o Cristo, ressurreto, é imprescindível, irmãos, na caminhada, cristã, é bem verdade, que hoje, temos, a ceia, do Senhor Jesus, no lugar, da Páscoa, que acontecia, no Antigo Testamento, apenas uma substituição, mas essa é a ceia, essa é a Páscoa, a comunhão, com o sangue, e o corpo, de Cristo, dois sacramentos, Jesus deixou, o batismo, e ceia, a circuncisão, do Antigo Testamento, nós temos, o batismo hoje, a Páscoa, do Antigo Testamento, nós temos, a Santa Ceia, que celebramos hoje, mas Cristo, Ele deseja, uma comunhão, deseja, que nós tenhamos, uma comunhão, com Ele, deseja, que nós, estejamos, nos alimentando, sempre, dEle, o próprio Jesus, disse, quem de mim, se alimenta, por mim, viverá, João 6, versículo 57, viver por Jesus, é alimentar-se, de Jesus, irmãos, da Palavra, do Senhor Jesus, o Logos de Deus, esse compromisso, com Ele, nos traz, alegria, paz, no coração, comunhão, e compromisso, com Jesus, estão implicados, no alimentar-se, do Cordeiro, mas alimentar-se, do Cordeiro, também, é uma caminhada, com fé pura, e verdadeira, como é que eu me alimento, do Cordeiro, hoje, é quando você e eu, caminhamos com Jesus, sem hipocrisia, sem falsidades, sem aparências, erradas, e falsas, de santidade, sem misturas, com a impiedade, uma fé, vinculada, a piedade, genuína, embasada, nas escrituras, não a fé, desvinculada, de piedade, não a piedade, desvinculada, de fé, infelizmente, nos dias, da ressurreição, de Cristo, nós encontramos isso, nós encontramos, as mulheres, que levantaram, ainda muito cedo, que se prepararam, para irem ao túmulo, do Senhor Jesus, levando aromas, e diz a palavra de Deus, que o que elas se preocupavam, era com a pedra, e uma dizia, a outra dizia, quem é que vai nos remover a pedra? Irmãos, quantas vezes, na nossa caminhada cristã, estamos preocupados, com o material, estamos preocupados, com aquilo que estamos vendo, esquecemos, das promessas, do Senhor, esquecemos, quantas vezes, de buscar ao Senhor, de todo o nosso coração, nos lembrando, daquilo que Ele disse, as mulheres haviam, se esquecido, de que Jesus disse, que ressuscitaria, as mulheres não pensaram, na eternidade, as mulheres pensaram, somente ali, naquele momento, foram, repreendidas, pelos anjos, que ali estavam, Lucas 24, versículos 5 e 6, aí onde lemos, diz que os anjos disseram, porquê buscais, entre os mortos, ao que vive? Porquê buscais, entre os mortos, ao que vive? Tem gente, querendo encontrar, o Senhor Jesus, aonde Ele não está, aonde Ele não está, aonde Ele não se manifestou, aonde Ele, aonde Ele, não nos chamou, para estar, Deus não chamou, aquelas mulheres, para irem ao túmulo, de Cristo, para levarem aromas, a Jesus, mas ao chegarem ali, elas encontraram, um túmulo vazio, pois Ele ressuscitou, essa caminhada, se alimentar do Senhor, significa viver, irmãos, a Páscoa do Senhor, Jesus em santidade, primeiro aos Coríntios 5, versículos 7 e 8, diz, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi molado, por isso, por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento, da maldade, da malícia, e sim com os asmos, da sinceridade, da verdade, os pães asmos, seriam comidos, junto com a Páscoa, com o Cordeiro, e o pão asmo, é aquele pão sem fermento, sem mistura, e Paulo escrevendo aos Coríntios, diz, essa Páscoa, deve ser celebrada, em santidade, sem um ajuntamento, que nos traga, pecado, que nos faça, associarmos com a iniquidade, asmos da sinceridade, e da verdade, deixando de fora, o fermento, da maldade, e da malícia, Páscoa feliz, é aquela que podemos exercitar, a nossa verdadeira fé, no Senhor Jesus, quando olhamos para João 20, de 24 a 29, nós encontramos, o relato de Tomé, aquele que duvidou, mas não foi somente ele, que duvidou, da ressurreição de Cristo, muitos outros duvidaram, João mesmo, com muita sinceridade, no coração, e movido pelo Espírito Santo, de Deus, ele nos conta, ao evangelista João, de que ele, correu junto com Pedro, ao sepulcro, e que depois, que entraram lá, viram os lençóis, e viram também, o lenço, que estava sobre Jesus, agora deixado de lado, e diz João, que até aquele momento, eles não tinham noção, ainda até aquele instante, eles não criam, eles não sabiam, da necessidade, da ressurreição de Jesus, imagine irmãos, será que hoje, não tem parado, no coração, de alguns de nós, ou quem sabe, de todos nós, vez ou outra, alguma incredulidade, em relação ao poder de Deus, em relação às promessas, do Senhor, precisamos atentar para isso, porque nos alimentarmos, do Cordeiro, é nos enchermos, de esperança, da glória celestial, das promessas, do Senhor, é nos deleitarmos, em Cristo, é tocarmos nele, como Tomé tocou, Cristo se compadeceu, de Tomé, e disse, venha Tomé, toque em mim, exame, Deus irmãos, é misericordioso, Jesus tem sido misericordioso, conosco, com cada um de nós, e nós precisamos, atentar para isso, alimentarmos do Cordeiro, é experimentar, o poder, das escrituras sagradas, que trazem segurança, que trazem orientação, consolo, refrigério, estímulo, e promessas, para nós, a Bíblia, não pode ficar, a parte, da nossa vida cristã, as escrituras, devem ser, lembradas, estudadas, compreendidas, Pedro e João, ainda não tinham, compreendido, mas também, os apóstolos, não compreendiam, quando Jesus, lhes dizia, que importava, que ele fosse morto, e que ressurgisse, ao terceiro dia, olhando, para Lucas 24, no caminho, de Emmaus, Jesus, caminha, com dois discípulos, e a despeito, deles caminharem, com Jesus, durante um determinado, tempo, e de estarem falando, sobre as coisas, que haviam acontecido, ali em Jerusalém, naqueles dias, eles não criam, eles chegam, a dizer a Jesus, olha, existe testemunho, das mulheres, de que, viram Jesus, olha, o que a gente entende, é que elas, tiveram visão de anjos, elas foram, madrugada, ao túmulo, mas, a gente não consegue, crer nisso, e eles vão, contando, contando, e Jesus, vai tendo paciência, com essa incredulidade, deles, até chegar no versículo 25, quando Jesus, diz, vocês são nécios, são tardos, de coração, para crer, em tudo, que os profetas, vos disseram, então, Cristo, vai expor, a palavra, para eles, essa palavra, que liberta, irmãos, essa palavra, da cruz, e da ressurreição, de Cristo, que tem libertado, milhões, e milhares, ao longo, dos séculos, glorificado, seja o nome, do Senhor, por isso, uma vez, que a palavra, é exposta, versículo 32, Jesus, já havia, desaparecido, se ausentado, deles, e um agora, diz ao outro, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, essa palavra, arde, o nosso coração, irmãos, não nos ardia, o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expõe, as escrituras, esse poder, é experimentado, por todo aquele, que se alimenta, do cordeiro, pascal, hoje, é dia, de nos alimentarmos, do cordeiro, pascal, mas não só hoje, que é o dia da páscoa, durante todos os dias, de nossa vida, e tendo a palavra, como alimento, as nossas vidas, seremos a cada dia, irmãos, revigorados, pelo Senhor, fortalecidos, na fé, na esperança, e no amor de Deus, em último lugar, para se ter uma páscoa feliz, é preciso, anunciar, o cordeiro pascal, anunciar, o cordeiro, proclamá-lo, proclamar, a ressurreição, de Cristo, irmãos, deve estar, deve fazer parte, de toda a caminhada, cristã, todo aquele, que já teve, o encontro, com Jesus Cristo, com Cristo, ressurreto, ele não pode, ficar sem testemunhar, sem falar dele, aos outros, foi isso, que aconteceu, aqui em Lucas 24, depois desse, dessa manifestação, do Senhor, depois deste, reconhecimento, de que o Senhor, estava entre eles, diz a palavra de Deus, versículo, 33, que na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam-se, reunidos, onze, e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão, então, os dois, contaram, o que lhes, aconteceram no caminho, e como fora, por eles, reconhecido, no partir do pão, ao reconhecerem Jesus, ao terem contato, ao experimentarem, desse Cordeiro Pascal, queridos, eles saem, anunciar a outros, eles saem, a contar a outros, porque é, que muitas vezes, não temos sido, testemunhas do Senhor, como deveríamos, porque é, que somos tão infiéis, será que o amor de Deus, o Cordeiro Pascal, não tem ardido, em nosso coração, será que nos falta, comunhão com o Senhor, será que nos falta, o entendimento maior, de que essa, é nossa única missão, é necessário, irmãos e amigos, compartilharmos, as verdades sagradas, da ressurreição de Cristo, e ensinar, dentro dos nossos lares, a respeito, da Páscoa, do Senhor Jesus, proclamar, aos nossos familiares, como acontecia, na primeira Páscoa, como veio acontecendo, na nação de Israel, quando, filhos, sempre foram educados, nos caminhos do Senhor, ao deitarem, ao levantarem, se andando, pelo caminho, eram ensinados, e a Palavra de Deus diz, quando lhe perguntarem, que rito é esse, digam, é a Páscoa do Senhor, aonde Deus, com poderosa mão, nos livrou, Êxodo 12, 26 e 27, instruir os nossos filhos, é nossa obrigação, Salmo 78, diz, o que ouvimos, e aprendemos, o que nos contaram, nossos pais, nós não encobriremos, aos nossos filhos, nós não vamos, reter isso conosco, se você já conhece, a respeito, do Cordeiro Pascal, se você se alimenta, do Cordeiro Pascal, então divulgue, o Cordeiro Pascal, compartilhe, anuncie, não encobriremos, aos seus filhos, contaremos, a vindoura geração, os louvores do Senhor, o seu poder, e as maravilhas, que fez, essas maravilhas, precisam ser proclamadas, a toda criatura, proclamar, aos vizinhos, e aos amigos, como na primeira Páscoa, onde também, vizinhos chegados, eram convidados, proclamar, na igreja, a comunhão, dos santos, mas também, irmãos, proclamar, a toda criatura, é tarefa, nossa, é tarefa da igreja, olhem por favor, o versículo 48, aí de Lucas 24, olhem o versículo 48, aonde Jesus está dizendo, vós sois, testemunhas, destas coisas, nós somos, testemunhas, destas coisas, de que coisas? Da ressurreição, de Jesus, da vitória, de Cristo, sobre o mal, que nos traz, que nos traz vitória, que nos traz salvação, justificação, que garante, a nossa ressurreição, nós somos, testemunhas disso, e os apóstolos, pregaram, veementemente, sobre a ressurreição, de Cristo, eles não pararam, de falar, daquilo que tinham visto, e ouvido, examinando o livro de Atos, nós não encontraremos, um sermão, aonde não se toque, em ressurreição, irmãos, essa era a igreja, primitiva, essa realidade, não pode ficar, esquecida, essa notícia, não pode ficar, apagada, não pode ficar, não pode ser, deixada de lado, não pode ser, embaçada, com os ovos, de chocolate, não pode ser, perdida, em meio ao comércio, o Cordeiro de Deus, precisa ser, anunciado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, do mundo, dessa forma, Páscoa Feliz, é aquela, que compartilhamos, instruímos, e oferecemos, o Cordeiro Pascal, a todas as pessoas, a partir da nossa casa, e eu quero concluir, irmãos e amigos, dizendo que a Páscoa, precisa ser celebrada, a Palavra de Deus, diz que esse rito, é perpétuo, e para todas as gerações, até que Cristo, volte, e a ceia do Senhor Jesus, foi estabelecida, assim mesmo, até, que Cristo, volte, hoje, vamos participar, da mesa do Senhor, como é que vamos participar? Com entendimento, sabendo, de que, estamos nos alimentando, e com compromisso, desse anúncio, Feliz Páscoa, a todos, e eu já deixei, os três princípios, Páscoa feliz, é conhecer, alimentar-se, e distribuir, o Cordeiro, assim, eu e você, podemos ter uma Páscoa, realmente feliz, para a honra e glória do Senhor, que Deus nos abençoe, Amém. vamos orar, mais uma vez, abaixe sua cabeça, por favor, vamos falar, com o nosso Deus, Amém.